E o final de semana foi marcado por mais um assassinato aqui na cidade de Londrina. Um homem foi executado com diversos tiros lá na Saúl Eukind. O veículo da vítima ficou todo crivado de balas. Foram dezenas de tiros que aceitaram principalmente a porta do motorista. Mauro César Barbosa Clemente levou pelo menos 30 tiros. O crime aconteceu na noite de domingo aqui na avenida Saúl Eukind, na zona norte da cidade de Londrina. A vítima já tinha passagens pela polícia pelo crime de estelionato. E segundo as investigações, ele seria agiota. Os dados que temos de momento são dados bastante objetivos, que são aqueles colhidos no lugar do crime. Ainda assim, evidentemente, a parte substancial desses dados objetivos acabam ficando detidos pela polícia técnica, a fim de ser submetidos à devida perícia. Dentro do carro, a perícia encontrou uma agenda com algumas anotações e várias folhas de cheques. Todo esse material foi apreendido pelos investigadores da Delegacia de Homicídios. A informação preliminar que temos, no entanto, é de que este veículo estaria parado num local erva, no final ou no começo da avenida Saúl Eukind, quando um veículo branco teria encostado na lateral desse veículo, e o indivíduo inadvertidamente efetuado uma série bastante grande de disparos que levaram à morte. A polícia acredita que Mauro tenha sido executado por alguém que o conhecia muito bem, e que ele teria sido atraído para a morte. Ou ele teria marcado algum encontro com alguém, ou alguém sabia que ele estava parado e aproveitou do ensejo para fazer a sua execução, uma nítida execução. Várias viaturas da polícia militar intensificaram o patrulhamento na região, mas até o momento, ninguém foi preso. A partir de dados que certamente já estão de posse da polícia judiciária, um caminho a ser percorrido pela investigação será determinado. O motivo do crime ainda é um mistério. Não temos, com exceção de alguns indicativos de inquéritos policiais, que ele teria respondido, nenhum indicativo de que ele estaria envolvido com algum crime violento, pelo menos nesse momento. Claro, volto a dizer que o inquérito policial presta-se a reunir esses elementos a fim de destruir a persecução penal devidamente, e muitas vezes no curso do inquérito a gente se surpreende. Informações que não tinham chegado à polícia acabam chegando e acabam formando uma convicção para aquele encarregado. No local do crime foram encontradas cápsulas de pistola 9mm. Pela quantidade de tiros, a arma usada pelos assassinos pode ser uma pistola com carregador alongado ou até mesmo uma metralhadora. As polícias civil e militar continuam as buscas aos matadores. As informações que eventualmente o setor de inteligência da polícia militar levantar serão compartilhadas com a polícia civil, porque o que importa nesse caso é o objetivo de prender o praticante desse delito bastante violento que retirou a vida de alguém. Praticou o homicídio, a pessoa tem que ser responsabilizada, na menor dúvida. Rapaz, quem foi ali estava com muito ódio desse cara, hein? Mas com muito ódio mesmo. Quem são os assassinos? Ainda ninguém sabe. Mas a polícia trabalha, trabalhando em cima, fazendo esse trabalho de investigação e deve desvendar esse caso em breve, hein? Traíram o cara para lá, né? Um dia estranho, ontem à noite estava chovendo, era parado no local ermo ali, não dá a impressão que falaram, ô fulano, vamos lá, vamos bater aquele papo lá, vamos conversar. Meio que esquematizaram para encontrá-lo, num local onde tinha pouca pessoa do lado. Rapaz, chegaram e... Olha, ali foi uma metralhadora ou uma pistola com um carregador alongado. Não deram chance nenhuma dele escapar com vida. Quem queria a morte desse cara, ainda ninguém sabe.